Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, valorizar o território é um dos seis pilares do Programa Nacional de Reformas, coordenado pelo Ministério do Ambiente. O território nacional, que olhamos também com o mar que nos pertence, é um conjunto de recursos urbanos e naturais que se conjugam de forma única e cuja valorização é essencial para garantir a unidade nacional e a sua diferenciação. Lido no seu resumo, a valorização do território tem um foco essencialmente urbano. É natural que assim seja, tanto pela concentração de pessoas e atividades, como pela maior convergência dos investimentos nestes espaços. Mas, como veremos, também dos espaços naturais fala este programa, bem como de todos os territórios de baixas densidades a que comumente chamamos interiores. Nos espaços urbanos e metropolitanos, emergem os investimentos no parque habitacional, na eficiência energética e na mobilidade. Mais de um milhão de edifícios habitacionais necessitam de intervenções e o PNR integra três iniciativas de grande fogo que se completam para a reabilitação urbana, introduzindo uma política pública coerente que democratiza o acesso à habitação nos centros urbanos, sempre com uma fortíssima componente de eficiência energética. Para além de apressarmos o IFRU, que canalizará cerca de 800 milhões de euros na recuperação de edifícios nas zonas nobres dos centros urbanos de principal importância, são novidades o programa Casa Eficiente e o Fundo Nacional para a Reabilitação do Edificado. Precisamente porque o IFRU se destina a centros históricos, zonas ribeirinhas e outros espaços industriais abandonados, ou seja, tem o âmbito geográfico de intervenção necessário, mas restrito, sentimos a necessidade de desenhar um instrumento dirigido a todo o território que possa, no limite, ser utilizado fração habitacional a fração habitacional, com o objetivo de promover a eficiência energética das habitações e reduzir a fatura das filhas. É este instrumento de financiamento que chamamos de Casa Eficiente e que terá como gestor e agregador a Confederação Portuguesa de Construção Imobiliária. Por fim, o Fundo de Reabilitação do Edificado, instrumento dedicado essencialmente à reabilitação de edifícios públicos, que tem como base de financiamento o Fundo de Estabilização da Segurança Social e que pretende garantir o mercado de arrendamento a preços acessíveis que assegura a democratização do acesso à habitação no centro das cidades. A gestão do fundo será da responsabilidade da Fundistano, o fundo já existente e tutelado pelo Ministério das Finanças, supervisionado pela CMVM. Cada edifício terá que passar o crivo isolado da sua rentabilidade. No que toca à mobilidade, e sempre com o fito de descarbonizar a economia, o PNR desenha um programa coerente que aposta no desenvolvimento do transporte ferroviário à escala nacional, na construção de uma janela única logística que facilite o negócio e a racionalização das cadeias de transporte, num novo conceito de mobilidade urbana que procura dar um salto qualitativo expressivo, pelo qual espera há décadas. Novas formas de gestão dos transportes coletivos, uma frota de táxis inovadora e elétrica, a expansão dos métodos de Lisboa e Porto, são bons exemplos a destacar, bem como uma nova forma de pensar, planear e gerir, que responsabilize as autoridades metropolitanas e as autarquias. A economia circular será um driver essencial do desenvolvimento de uma nova forma de planear, conceber e produzir bens, e o principal contributo do Ministério do Ambiente para a criação de emprego. Entendemos a economia circular como uma cadeia de valor sustentável que começa na concepção de produtos que utilizam menos recursos e mais matérias reutilizadas ou recicladas e que produzam menos resíduos. O Ministério do Ambiente pode participar ativamente de uma iniciativa que depende muito dos agentes económicos de formas várias, criando uma plataforma que permita aos agentes económicos conhecer boas práticas, promovendo experiências piloto de aglomeração de atividades económicas, incluindo iniciativas na fiscalidade verde, investindo no destino final de resíduos com técnicas que promovam a reciclagem e o respectivo aproveitamento energético. Por fim, olhar o território de forma integrada e agir sobre ele não como pátria de acontecimentos, mas como agente ativo da sua própria transformação. Correspondem a novas tipologias de intervenção integradas no PNR, as quais, no seu conjunto, consolidarão um novo padrão de competitividade territorial, a criação do Fundo Azul para a promoção de novas atividades ligadas à economia do mar, o desenvolvimento de novos projetos de regadio, a defesa intransigente da nossa linha de costa pela biodiversidade que esta encerra, a progressiva remoção de obstáculos que impedem os rios de ser livres, um novo olhar sobre a conservação da natureza que reconheça as pessoas e a sua presença como um elemento distintivo dos ecossistemas. A atividade da Unidade de Missão para o Interior integrará e maximizará as políticas setoriais do Governo para uma parcela do território tão rica em recursos. Por fim, e indo além do PNR, fica a garantia que iremos iniciar a revisão do Programa Nacional de Ordenamento do Território, a qual, durante um ano, saberá incluir as novas tendências demográficas, as necessidades de adaptação às alterações climáticas e, entre outras matérias, saberá desenhar um sistema urbano adequado às novas necessidades de desenvolvimento do país. Concluo afirmando a modernidade de um programa de reformas que enquadra e potencia as dinâmicas de transformação do território nacional, reconhecendo as diferenças, mas também as complementaridades de espaços urbanos e espaços de baixa densidade. Este é um programa de reformas que procura também territorializar o desenvolvimento, na convicção de que, por essa via, estaremos mais perto de uma sociedade mais justa e mais descarbonizada. Muito obrigado.